Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Olá, amores. Meu nome é Camila Godói. Eu sou uma das integrantes da banda Clandestinas e este é o quinto episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E aproveita, dá um like neste vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, se inscreva no nosso canal e fortaleça a nossa luta. No dia 18 de outubro, tivemos eleições na Bolívia com uma vitória avassaladora do MAS, Movimento ao Socialismo, que é o partido do ex-presidente Evo Morales, que foi deposto num golpe vergonhoso no ano passado. Um golpe que teve, inclusive, a chancela da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Que vergonha em OEA! E que vergonha para a mídia corporativa, a grande mídia conservadora que temos no Brasil. passados mais de dez dias da vitória do MAS, do Movimento ao Socialismo, a grande mídia permanece praticamente em silêncio sobre essa vitória do partido do ex-presidente Evo Morales. Essa mesma mídia corporativa e golpista que aplaudiu o golpe contra Evo Morales e que fomentou o golpe no Brasil em 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff. Durante o processo golpista que depôs a presidenta Dilma Rousseff, pudemos observar o quanto de machismo e de misoginia permeia o discurso golpista no Brasil e na América Latina. Machismo e misoginia que vão para além do discurso e se transformam em violências concretas, como nos atos do governo de ocupação fascista que temos no Brasil hoje. Como a violência sofrida no dia 6 de novembro do ano passado pela prefeita do município de Vulto, Patrícia Arce Guzmã. Após invadirem a sede da prefeitura, cercaram Patrícia, cortaram seu cabelo, jogaram tinta vermelha no seu corpo e a obrigaram a caminhar descalça por uma distância de 3 quilômetros. Um suplício que durou 4 horas até que a polícia boliviana, bastante conivente com essa violência machista, a resgatasse das mãos dos homens, dos muitos homens que a cercavam. Patrícia Arce Guzmã não renunciou, manteve-se prefeita e no dia 18 de outubro foi eleita senadora na Bolívia. E atribui a sua vitória também à rede de mulheres que a fortalece, que a apoia constantemente. Quando eu penso nas violências machistas e impostas a mulheres como Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Patrícia Guzmã, eu lembro das muitas mulheres que são violentadas, humilhadas e assassinadas no Brasil e na América Latina todos os dias por resistirem ao disciplinamento de seus corpos, ao cercamento de seus corpos pelo avanço do capitalismo. Retomando as teses de Silvia Federich, nós observamos uma atualização da caça às bruxas com o objetivo de afastar as mulheres do espaço público, do poder político e de disciplinamento dos nossos corpos. Para o avanço do capitalismo, o papel ideal da mulher é o de vaso reprodutor de mão de obra barata ou escrava e de cuidadora para a manutenção dessa mão de obra ficar à disposição da exploração capitalista. Daí, a heterocisnormatividade compulsória. Daí, todas as violências de gênero que sofremos. Daí, esta onda conservadora que tenta, além de tolher os nossos direitos, tenta interditar o debate sobre as pautas feministas e LGBT. Para combatermos o capitalismo e o patriarcado, é essencial compreender como se dá a exploração do trabalho não remunerado de mulheres na produção e na manutenção, no cuidado da mão de obra que será explorada no capitalismo. O capitalismo não inventou o patriarcado e a exploração machista. O capitalismo não inventou as violências da cultura, do estupro, do feminicídio. No entanto, a parceria entre o capitalismo e o patriarcado maximizam as violências que todas, todes e todos sofremos. Não dá para destruir o capitalismo sem destruir o patriarcado e a cultura machista simultaneamente. Um grande beijo a todas, todes e todos e até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado.